D. Fernando, a gente tem agora uma pergunta do Alisson Diniz, ele é do Cabo de Santo Agostinho. Vamos ouvir. D. Fernando, as redes sociais estão lotadas de ataques políticos. Eu já perdi alguns amigos devido a essa situação. O que o senhor acha disso? Meu conterrâneo Alisson, não vale a pena se desfazer dos amigos por conta de política. Nem no Facebook, nem no WhatsApp, nem na vida real. Nós precisamos aprender a respeitar a opinião do outro. Se ele postou alguma coisa sobre política e você não gostou, não se irrite. Responder às vezes piora a situação. Eu recomendo que, se você responder, seja respeitoso e tranquilo. Afinal de contas, todos têm o direito constitucional de se expressar. As mídias sociais estão aí para isso, para promover a comunicação. Não somos todos iguais. Você entendeu o recado, Alisson? Então aproveite e compartilhe esse vídeo. Valorize o seu voto. Tchau. 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 O que é isso?